Como é que é a emoção assim, você já participou de outras campanhas, né? Como é que é a emoção de acompanhar o resultado ali e dizer assim, bah, é o mais votado, e aí? Olha, Gracilio, não é fácil, cara, porque a gente estava ali na frente do Banco do Brasil, no diretório do nosso partido, e ali a gente estava pegando as atualizações, as prévias, né? As prévias, e realmente aqui em Farrubilha atrasou um pouco mais do que o normal. E cada pouco atualizava, daí eu ia para segundo, um pouco para terceiro, daqui a pouco eu ia para primeiro, e quando eu cheguei, eu acho que estava em 70%, se não me falhar a memória, eu estava com 875 votos, e aí eu já meio que fiquei feliz, porque eu já, com essa situação, o vereador era você, né? Então, eu já estava feliz, falando com a minha esposa, daí o Yano, que foi uma pessoa que me ajudou muito na caminhada, e também ele batendo minhas costas assim, um bondã, meu guri, nós vamos passar dos mil. Daí eu olhei para ele, mas está louco, né? A gente trabalhou, trabalhamos bastante, e graças a Deus a gente conseguiu chegar numa votação de 1330 votos, que é uma votação excelente, e aqui eu quero agradecer a todos que nos incentivaram, nos que apoiaram, a todas as pessoas que foram até o dia 6 de outubro, votaram o nosso nome, e confiaram em mim esse voto. É uma... porque assim, se tinha uma prévia que o Roque seria o mais votado, que o fulano seria mais, né? E no fim, deu bastante jovens ali, modificou bastante a Câmara, né? Eu acredito que isso vai ser até a questão, o mérito do prefeito Fabiano, por ele ter dado também essas novas lideranças, de poder mostrar o seu serviço, poder mostrar para a comunidade do que a gente é capaz de fazer. Tanto que o segundo colocado, o meu colega Matheus, a diferença é de cinco votos, né? E somos dois jovens, né? Eu sou um pouquinho mais velho que ele, mas se consideramos jovens, né? Claro! Então, isso deve ter muito mérito do prefeito, do nosso vice, agora o atual, próximo prefeito Jonas, de ter dado essa oportunidade de a gente ter podido mostrar o nosso serviço. E a comunidade aceitou, e realmente, eu acho que a juventude está começando a vir, a tomar uma conta muito boa da política, porque sempre é boa uma renovação, né?